E ô, quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify, link na descrição O pai da humanidade eu sou, para lutar pelos meus filhos eu vou Pois que eu me abandonaria, a família que ele sempre zelou E no passado, eu fico com a Eva no paraíso, até aquela serpente decidirem criminá-la Porque estrangeiro, por ela comeu fruto proibido, a frente dos deuses eu como em cuspo todas as maçãs sagradas Eva não faz diferença, eles podem me julgar Não importa, faremos nosso próprio paraíso no lugar onde os deuses não possam nos condenar Serpente, então foi você que fez a Eva chorar, e acusá-la, então saiba que impone não sairá Onde saco cheio, suas regras sem sentido, quer saber? O gosto da maçã está horrível Nós vivemos felizes, mas algo veio acontecer Um duelo entre deuses e humanos, onde não pensam perder Se os humanos perderem, seremos extintos E como pai, meu dever é lutar pelos meus filhos Adão, Adão, pai cai aqui Não vão, não vão, não vão extinguir Cris, primeiro contém que passa por mim É por isso, e eu não estou exposto a cair Não é arco, nem louco Não é ódio, nem vingança Pai que tá lutando pra proteger suas crianças Segunda luta será pai contra pai Então, Zeus, eu acho melhor você desistir Porque quando começar, não já será tarde demais A batalha começa e você me ataca, mas vejo que não sabe da habilidade Nos olhos de Deus eu posso copiar e reutilizar os copos do combate Antecipação pra vejo movimentos e tudo que temer, mas se vencerei O arito, afinal, não te avisei, não te avisei O que cê levantou, deveria desistir Eu te avisei, vovô, pra separar aqui No proteger o homem da sua força, eu posso copiá-lo O próximo ataque que eu usei, que pode, matou Eu estou ciente, que esses meus olhos tão me protegendo Eu não sou arrogante, eu sei muito bem Que eu não vou aguentar se eu usei o cem por cento Você se transformou, vejo que sua coisa triplicou Os olhos não me medem, mas a água ainda resende Se desfiro, se acredito, então ainda não acabou Cada soco trocado faz a plateia tremer Toda a humanidade se une por um motivo Não me importa a cultura ou de onde veio eu nascer Todos os meus filhos estão contando comigo Eu sei muito bem, o que vai acontecer? Eu vou cair em Abel, cês não precisam chorar Cês mesmos sabendo qual é o desfecho Farei os teuses temer ao meu olhar Adão, Adão, pai cai aqui Não vão, não vão, não vão, não vão extinguir Os teus meninos vão ter que passar por mim É por isso que eu não estou disposto a cair Não é o pai que não corra, não é ódio nem vingança É o pai que tá lutando pra proteger essas crianças Eu e vocês, nós não é o limite Quem vai transbordar A menor mudança fará o placar mudar Então vai me adotar Parece que eu perdi minha visão Tem matomas por todo o meu corpo Mas não vai ser em vão Eu permiti que copiasse pra eu poder saber A sua localização pra eu te segurar Para aplicar ataques eu não preciso te ver E agora que eu te segurei eu não irei soltar Só com a paixão Uma hora eu vou te derrubar Só mais um pouco E forças não dá pra continuar Só no limite Só que ainda no peito eu sofrer Mas mesmo depois de morto meu corpo ainda tá de pé Eu sei que em algum lugar do mundo tem um bebê chorando Mas acalme-se ser indefeso Pois o seu pai está aqui para protegê-lo Tá tudo bem ser indefeso Pois o seu pai está aqui para protegê-lo Mesmo morto eu mostrei para eles Todos não vão se currar aos deuses Pois o seu pai está aqui para eles Pois o seu pai está aqui para eu ter